A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 1 versículos 45 a 51 Felipe encontrou-se com Natanael e ele disse encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas Jesus de Nazaré o filho de José Natanael disse de Nazaré pode sair coisa boa Felipe respondeu vem ver Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou aí vem um israelita de verdade um homem sem falsidade Natanael perguntou de onde me conheces? Jesus respondeu antes que Felipe te chamasse eu te vi enquanto estavas debaixo da figueira Natanael respondeu Rabi tu és o filho de Deus tu és o rei de Israel Jesus disse tu crês porque te disse eu te vi debaixo da figueira coisas maiores do que esta verás e Jesus continuou em verdade em verdade eu vos digo vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem caríssimo irmão caríssima irmã Natanael também chamado Bartolomeu Jesus disse que era um israelita de verdade aquele homem chega todo desconfiado inclusive agressivo diante de Jesus mas ao mesmo tempo a capacidade de uma honestidade interior muito grande que o faz ter a coragem de dar o passo do reconhecimento de Jesus como filho de Deus começamos bem a nossa semana prontos a descobrir atrás dos aparentes limites que existam nas pessoas o bem que está plantado ali dentro capazes devemos ser de identificar os sinais de sinceridade de verdade que existem nos corações das pessoas por outro lado olhando do nosso ponto de vista aprender a ser atentos e verificar as coisas como acontecem sem julgamentos precipitados a respeito das pessoas outra atitude bonita para viver essa palavra é ter a coragem de rever os eventuais conceitos falhos limitados que possam existir em nossa vida é uma disposição de coração aberto liberdade diante de Deus diante das outras pessoas queremos pedir essas graças hoje por intercessão de São Bartolomeu ou também chamado Natanael e viver durante esta semana toda na transparência na sinceridade na abertura de alma é palavra de vida eterna a A CIDADE NO BRASIL